O homem em falência sempre traz notícias tristes, ruins, porém reais. As Casas Bahia registrou, saiu ontem, o prejuízo pelo sexto trimestre consecutivo, isso referente ao último trimestre do ano passado, de um bilhão de reais, o que é um aumento do prejuízo frente ao anterior. O que eles fizeram? Estão reestruturando a empresa, fecharam 55 lojas e demitiram 8,6 mil funcionários. Passaram a falência, mas preocupam.